Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês hoje sobre a guerra. Esse tema me ocorreu já há alguns anos atrás, com um interesse específico. Em uma conferência de um fotojornalista de guerra, que dizia que com a sua experiência de campo havia fotografado apenas uma única guerra. Essa questão me ficou na cabeça, ou seja, uma guerra, muitas guerras, do que se trata quando a gente avalia esse fenômeno que tem escala mundial? Eu diria para vocês, numa abordagem preliminar, que primeiro existe, de fato, uma única guerra em certo sentido, uma vez que a gente vive um fenômeno de mundialização do capital e que movimenta, portanto, interesses estratégicos e geopolíticos em escala mundial. E, portanto, é legítimo dizer que não há conflito, guerra, na qual não estejam implicados os interesses geopolíticos do capital. Insisto que é do capital, porque é mais do que os interesses geopolíticos de um Estado em particular. Ou seja, há uma maquinaria de produção de modo de vida e ela quer impor este modo de vida ao conjunto do planeta. Bom, de outra parte, é legítimo considerar que não há guerra de escala mundial que não movimente também questões particulares no solo em que ela se processa. E é muito claro que existe, por parte do próprio capital, uma mobilização de afetos, de inimizades que existem nos mais diversos territórios do globo, quando se trata de impor os seus interesses. Então, assim, eu diria que provisoriamente a gente pode pensar que é pela lógica de uma unidade ou pela lógica de uma multiplicidade, desde que a gente entenda, em qualquer circunstância, que há implicações dessas duas instâncias. É preciso considerar também a questão das guerras civis, que tem, obviamente, um recorte clássico, em que segmentos de população de um Estado pré-existente entram em disputa para impor as suas condições, o seu modo de vida, a uma outra parcela da população. Parece, no entanto, que mais contemporaneamente a guerra civil adquire uma outra lógica, e ela pode ser pensada como uma guerra que é mobilizada, inclusive, a partir do aparelho de Estado, no sentido de impor a um segmento da população uma conduta violenta que a submete aos interesses, aos preceitos do modo de vida de uma porção populacional dominante. Então, para exemplificar muito rapidamente, a gente tem algo desta natureza, por exemplo, no Brasil, em que uma pequena elite econômica, financeira, política, qualifiquemos essa elite como a gente queira, impõe um modo de vida absolutamente excludente, uma parte muito significativa da população. E, para fazer isso, movimenta a violência do próprio Estado contra esse segmento populacional que vive na mais ampla precariedade. Para dar um exemplo, a quantidade de pessoas negras que morrem no Brasil por meio violento, e, muitas vezes, de maneira muito significativa, por ação policial, é gigantesco. E, pela escala, se inscreve, em quase que igualdade de condições, com conflitos armados de grande expressão em escala mundial. O encarceramento no Brasil, o Brasil é o quarto país em termos de população carcerária, é alguma coisa incrível. E o encarceramento atinge de cheio a população empobrecida do país e, em meio a ela, uma quantidade muito significativa também de negros. De modo que é preciso pensar a guerra civil em outro registro, na qualidade de uma multiplicidade de guerras, que não são necessariamente declaradas, mas que ocorrem opondo um segmento da população, de um modo geral, enriquecido, contra uma porção excluída. E, para tanto, nessa oposição, se movimentam as agências estatais. Então, assim, esse é o quadro que eu pensei preliminarmente. Preciso dizer a vocês que eu não tenho grande antecedência nesse tema, mas me parece que a questão, assim, muito grosseiramente pode ser colocada nesses termos. E, para consolidar essa concepção, eu sugiro a vocês assistirem a um vídeo. Vídeo esse que contempla uma palestra do professor Silvio Gadelha, que coloca a questão de um modo, diria assim, bastante mais fundamentado, do ponto de vista propriamente teórico. Esperem que vocês tenham encontrado interesse naquilo que eu falei. E tenho uma expectativa ainda maior de que vocês assistam ao vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição deste clipe. E vou terminando, porque era isso que eu queria dizer a vocês no dia de hoje. Um abraço para todo mundo e até uma nova oportunidade.